Hoje eu vou te ensinar como fazer um omelete de forno com espinafre Pegue 3 dentes de alho, descasque e pique Pegue 100g de queijo meia cura e ralhe na parte grossa do ralador Em uma frigideira, coloque 1 colher de sobremesa de azeite de oliva O alho picado e deixe refogar por 2 minutos Agora acrescente 1 maço de espinafre já lavado E refogue por 2 minutos, mexendo sempre para que ele não queime Em uma tigela, coloque 8 ovos 1 colher de chá de sal 2 colheres de chá de orégano 1 colher de café de endro E bata bem com o fouet ou 2 garfos por 2 minutos Agora pegue uma travessa de vidro Coloque o espinafre refogado Despeje o ovo batido E com um garfo, espalhe bem o espinafre para que ele fique todo envolvido no ovo Finalize com um queijo ralado E leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos E é isso! A tua receita tá pronta! Ela rende 4 porções e é uma ótima opção para um jantar low carb Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! 3 vídeos novos por semana pra vocês! Obrigada por assistir e até a próxima!